Eu estou dando início aqui a aula de laboratório, a gravação da aula de laboratório de microprocessadores turma 6 e 11. Antes aqui do início da gravação, eu estou com o Mudo aberto, vocês podem dar uma olhada no Mudo. Eu estava explicando a importância aqui já de definir o grupo e o escopo básico do projeto, uma interface com uma placa de controle, pode ser a placa Uno, placa Mega, placa Raspberry, placa de comunicação, Bluetooth, pode ser um Wi-Fi, pode ser uma interface de rede e sensores. Desejável que vocês também tenham servomecanismo e motores, montando com um tipo de kit, algum tipo de elemento móvel. No laboratório nós temos chassis, que vocês podem requisitar com motores, se vocês quiserem automatizar. Nas próximas aulas a gente vai dar alguns exemplos disso, como eu fiz na aula passada. Então nós temos aqui a a parte de, na aula 1 de definição, né? Vamos voltar aqui. Na aula de hoje, tá? Eu já coloquei aqui o link para o relatório, esse link ele vence no final da semana, tá? Observe aqui, ó, no dia 20 essa tarefa, tá? E aí vocês vão entregar esses pontos que a gente vai trabalhar a partir de agora, tá? Percebe que não são todos os exercícios que a gente vai ter no relatório. Eu escrevi alguns aqui e a maior parte desse exercício a gente vai fazer agora, tá? Por isso que eu recomendo vocês pegarem uma folha de papel e me acompanharem aqui e depois eu vou deixar as minhas anotações para vocês poderem, é, poderem acessar aqui pelo próprio, gravar, a própria aula do Moodle, tá? Assim como eu coloquei na aula passada, vou botar na aula passada aqui, ó, na passada eu coloquei o link, tá? Da aula passada aqui, ó, vocês podem acessar a aula gravada, tá? Tá no meu canal do YouTube, tá? Aí então na semana que vem, na semana que vem não, hoje ainda vou colocar o link dessa aula que eu estou gravando nesse momento, tá bom? Também coloquei as anotações, ó, percebe aqui, eu vou abrir as anotações rapidinho, ó, isso aqui foi o que a gente fez na aula passada, ó, a gente falou um pouquinho de sistema programável, tá? Então todas as minhas anotações que eu fizer, eu compartilho com vocês. E as anotações da aula de hoje vão ser importantes porque elas vão ter boa parte do nosso relatório, tá bom? Então aqui na aula dois a gente vai colocar. tá? Já tá a aula, aqui tá a aula três, né? Deixa eu colocar direitinho aqui, isso aqui, tá? E a aula três. A aula três da aula da semana que vem, deixa eu já colocar. tá? Aqui da aula três, ó, na aula três eu já coloquei o material da semana que vem, que vão ser os conjuntos de instruções e o resumo das instruções. Mas a gente trabalha isso na semana que vem. Ok? Pra hoje, tá? Hoje eu também compartilhei um vídeo, tá? Vocês têm aqui um vídeo do YouTube do Jorge Bully, tá? Esse vídeo, a partir do minuto quarenta, tá? Eu tô pedindo pra vocês fazerem uma resenha no relatório. tá? Então, o relatório tem, né, um, aqui na experiência um, né? Que é a de hoje, eu tô pedindo pra fazer essa resenha também. Uma resenha, tá? Vocês só precisam, vocês podem assistir o vídeo inteiro, mas é um vídeo de quase uma hora. né? A partir do minuto quarenta, tá? Ele tem a parte importante desse vídeo, que é o desenvolvimento da álgebra booleana. Por que que ele desenvolveu e a importância da álgebra booleana pros dias de hoje. Isso vocês vão ver lá no relatório. Então, eu já coloquei esse link desse vídeo do YouTube. aqui tem o link do relatório, esse link do relatório vence, ó, tá? É, no final da semana. Aqui, no finalzinho, tem lá, fazer a resenha de uma página dos principais tópicos do, 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 do Jorge Bully, criador da lógica booleana. A partir do minuto quarenta, tá? A partir do minuto quarenta, tá? A partir do minuto quarenta, mais a vida dele, bibliografia, família, isso não interessa tanto pra, pra nós aqui no curso. Bom? Bom, vamos aqui pra aula de hoje. Estamos na aula dois, já tem o relatório, e vamos começar a trabalhar aqui agora. Bom, vou compartilhar com vocês a apostila nesse momento. O chat aqui não tem ninguém aqui, que esteja com alguma dúvida, tá? Eu pediria pra, no final, se alguém tiver algum problema aí com a ação de grupo, com alguém novo na sala, alguém de outra turma, que esteja com dificuldade, como a gente não tá presencialmente, né? Alguns de vocês talvez tenham dificuldade. Se tiver, ou coloca durante a semana, ou coloca no final da aula, porque na semana que vem a gente precisa fechar esses grupos. No final da semana que vem vocês vão ter que enviar isso. Na semana que vem eu vou dedicar o início da aula, tá? Pra que cada um de vocês possa aí colocar que já tá no grupo tal, tá? Vão anotar isso daí e vão ver o pessoal que vai sobrar, tá? Pra gente poder organizar e não deixar ninguém sem grupo. Dá pra fazer o trabalho individualmente? Dá. Mas tem que ter alguma experiência, tá? E, obviamente, vai ter que arcar com todo o curso material e tudo mais. Por isso, recomendo vocês fazerem grupos e é importante pra desenvolver a capacidade de liderança de vocês, de organização, de trabalho em equipe, né? Tudo isso também é um ponto importante aqui da disciplina, tá? Bom, vou compartilhar com vocês agora a apostila. Acredito que vai estar aqui. Experiência 1. Vamos trabalhar um pouquinho aqui com... Vamos lá. Vou só organizar minha tela aqui. Bom, nosso objetivo aqui é trabalhar com revisão de convenção numérica, boleana, decimal. Uma convenção simples. Vocês devem ter tido aí em sistemas digitais. Estamos digitais no semestre passado. Não sei quem deu aula pra vocês em sistemas digitais. Foi o Fadiz, foi o Milton. A gente vai revisar esses tópicos. Vamos revisar também eletrônica combinacional e eletrônica sequencial. Isso é pré-requisito. Na primeira avaliação que vocês vão ter da teoria, tá? A coordenação recomenda que 20% dessa avaliação seja de eletrônica digital. É esses aspectos que a gente vai trabalhar aqui, né? Vamos relembrar o mapa do Carnot, vamos relembrar as expressões boleanas. Tudo isso é importante, né? Eu vou utilizar ali para... Para os exercícios, o livro do Tote. Vocês vão perceber aí muitas referências do livro do Tote, que é esse livro eletrônica digital, sistemas digitais, tá? Do Ronald Tote, tá? Esse é o melhor livro que tem. Quando eu dava sistemas digitais, ciclos digitais para a minha turma, eu usava esse livro e boa parte dos exercícios eu tirei de lá. Se vocês tiverem esse livro, vão ver que boa parte desses exercícios que estão resolvidos lá. Muito bom, vamos lá. Então, deixa eu deixar o chat aqui do lado. Tá vendo dúvida? Bom, aqui na parte de introdução teórica, eu lembro de conversão decimal binária. Vamos colocar... Deixa eu compartilhar com vocês aqui a parte... A tela, tá? Então, vamos trabalhar com algumas conversões. Para nós é importante a conversão decimal. Decimal é a nossa anotação, que vai de zero até nove. Nossa base. Por que vai de zero até nove? Porque nós temos dez dedos. Converter decimal em binário. É importante lembrar. Assim como de binário em decimal. Lembrando que binário é zero e um. Anotação binária, ela só tem dois números. Esse foi o trabalho do Jorge Bulli, que eu pedi para vocês fazerem o resenha no vídeo. Essa conversão é simples. Para você conversar o número decimal e binário, é só dividido por dois. Vai dividindo e o que tiver de resto é a base. E de binário para decimal é dois elevado a zero, dois elevado a um, dois elevado a dois, etc. Então, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Binário para hexadecimal. Essa é uma anotação muito importante. Hexadecimal é um número que a gente trabalha de zero a f. Lembrando que hexadecimal a gente tem o que a gente chama de nibble. Nibble é uma estrutura de quatro bits. Então, para mim, o zero, na verdade, é zero, 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 zero. E o f é um, 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 um. Então, essa variação que vai de zero, 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 um, zero, um, zero, um, zero, um, um, etc. Até um f, que é um um, é a anotação hexadecimal. Eu resumi essa anotação aqui na apostila. Olha, nessa tabelinha que tem aqui no final da página três. Vocês podem fazer. Zero, 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 zero. Está zero. Zero, zero, um, dá um. Zero, um, zero, dá dois. Zero, um, um, três. Até um nove. Um, zero, zero, um. Um, zero, um, zero é A. Até F. Observe que na anotação hexadecimal eu não tenho 10. O 10 é o 16, que seria depois do F. 10 seria um, zero. A rotação hexadecimal, a gente sempre vai usar a expressão 0x. Se a gente vai representar f, vai ser 0x, 0f. Vamos lembrar que a gente tem um nibble de 4 bits, eu tenho um byte de 8 bits, 16 bits eu tenho o que a gente chama de word, são dois números em hexa, e 32 bits, a gente tem a double word. Então, trabalhar com decimal binário, hexadecimal, é fundamental para nós. E é isso que a gente vai exercitar um pouco agora, aqui na sequência. Vou fazer alguns exercícios que estão no relatório. E para a gente já evoluir o que é o relatório. Vou aqui um pouquinho mais para frente. O relatório começa... Aqui na página... Relatório de Experiência, página 12. Página 12. Eu vou fazer um de cada um, e aí eu vou pedir para vocês fazerem mais um. Então, eu vou resolver um, e vocês resolvem o outro, para o relatório, para entregar na semana que vem. Eu vou resolver o mais simples, e aí vocês podem fazer o segundo. Dá para usar a calculadora para conferir. Mas eu vou pedir para que o exercício 1 e o exercício 2, aqui, 3.1 e 3.2, vocês desenvolvam. Como eu vou fazer aqui agora. Vamos lá. A página 12. Eu vou colocar alguns que a gente vai fazer, e aí eu já faço a sequência. Eu vou fazer as anotações, e aí depois eu vou tirar o compartilhamento da postila, para vocês poderem ter a visualização da tela completa. No item 3.1, eu vou resolver, eu vou converter o número 93 em binário. 93 em binário. Aí no item 3.2, eu vou converter o primeiro. 1, 0, 0, 0, não, 1, 0, 1, 1, de binário para decimal. Aí vocês podem fazer mais um depois. No item 3.3, vamos converter em hexadecimal. Vamos converter o primeiro ali em hexadecimal. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Um número que tem binário, vamos converter em hexa, de binário para hexa. Aí vocês podem depois desenvolver mais um. No item 3.4, em 3.4, eu vou pegar o número 102, que é decimal, e converter em hexadecimal. Se eu converter em hexadecimal, eu tenho que converter primeiro em decimal. Aí vocês podem pegar um outro, por exemplo, o 933, para fazer isso. sempre façam dois. Eu vou fazer um, e aí vocês façam outro no relatório. Se quiser fazer todos, pode fazer, tá? Principalmente o pessoal que estiver com mais dificuldade. Então, ano entre 3.4. 3.4, 3.4, o 3.4, 3.4, que é o 102, tá? Vou colocar aqui. E o 3.5, não, 3.4, 3.5 aqui. 3.5, 3.4, tá? Vamos converter o número A5, tá? em binário. E aí vocês podem fazer. Então, eu vou fazer esses cinco exercícios, tá? E aí vocês depois escolham mais um para fazer, para entregar no relatório. Mas pode fazer os quatro, que estão aí, não tem problema nenhum, tá? Se quiser praticar, não tem problema. Eu vou tirar o compartilhamento, tá? Aí vocês estão vendo agora a tela completa aí, ó. Vamos lá, vou fazer um por um aqui, ó. São esses cinco exercícios, vou fazer rapidinho. Tendo alguma dúvida, né? Coloque aí no chat. Deixa eu deixar o chat ativado aqui. Lá, chat. Tá, chat ativado, qualquer coisa, tá colocando aí do lado. Vamos lá, primeiro aqui, ó. Vou converter 93 decimal para binário. Para fazer essa conversão, eu vou dividir por dois, ó. Dividir por dois, tá? Lembrando que o primeiro resto é o que a gente chama de LMSB, é o mais significativo. E o último é o LMSB. Então, vamos lá. 93 dividido por dois, dá 46, e sobra um. Então, esse um aqui é o dígito mais significativo. Dividindo por dois, 23, como é o número par, 46, zero. Divide por dois novamente, vai dar 11, sobra um. Percebe que o número ímper sempre dá, tá? Número binário um. Dois, cinco, um. Dois, dois, um. e, finalmente, um. E um. Um não, aqui dá zero. Ou seja, a conversão, esse daqui é o LMSB, a conversão de 93, né, para binário, tá? É, colocando mais significativo, um, zero, um, 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 zero, um binário. Então, nós temos essa conversão. Se eu quiser colocar isso em byte, observe que são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Eu vou colocar mais um zero aqui, ó, só para completar o byte. Tá? Ou seja, esse número binário, agora eu posso converter até em hexa, que é o número cinco, cinco, aqui o número D, cinco D. Então, o número 93, tá? Em binário é, 93 em binário é, zero, um, zero, um, um, zero, um. Em hexa decimal, que eu não pedi, mas já estou colocando aqui, zero, cinco D. Lembrando aqui que a gente divide, né? Divide em dois níveis, para converter em decimal. Então, é dessa forma que a gente converte. Vocês podem conferir isso em uma calculadora. Tá? Eu deixei uma calculadora aberta aqui. Deixa eu ver a minha calculadora. Vou compartilhar a calculadora com vocês aqui, ó. Essa é a calculadora do Windows. Ó. Você pode conferir, ó. Eu vou colocar lá, ó. O número 93, ó, decimal, 93 em decimal, lá dá 5D. Você vai dar 5D, tá? E 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Vocês podem usar essa calculadora para conferir, tá? Mas seria importante vocês colocarem, pelo menos, mais um exercício aqui, esse desenvolvimento, essa divisão. Tá? Eu vou parar o compartilhamento de novo aqui para fazer o segundo exercício. Ok? Então, ó, 3.1, vocês podem fazer um, só compartilhar aqui de novo a apostila. Tá? Ó. A gente fez, então, esse primeiro exercício aqui, ó. 93, dá 5D. Façam 526, tá? Não vai fazer o 10.459. Claro que o 10.459, você pode até colocar na calculadora. Aí dá para fazer, ó. Vou colocar 10.500, 10.459. Tá? Vou compartilhar a calculadora com vocês de novo aqui. Então, 10.459, tá? Em binário, dá esses 4 bytes, ó. 0, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 1, 0, 1. E dá 2, 8, T, B. Em hexadecimal. Você pode até colocar ali, mas não precisa, obviamente, desenvolver. Mas precisaria de umas duas folhas para desenvolver isso. Façam 526, tá? Então, 526 aqui, que é o segundo exercício, o mais simples aqui, dá para vocês fazer. Aí, o outro aqui, você usa a calculadora para fazer, para não complicar. Vamos lá. Fazer agora o 3.2, na sequência, para o compartilhamento, a gente fazê-lo. Vamos lá. Para você converter um 0, um 0, um 1 binário, o que você faz? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. São os 4 números. Você só vai considerar o que tiver com o bit 1. Então, esse daqui tem bit 1, primeiro. O segundo tem bit 1, segundo. O terceiro não tem, então, eu coloco o 0. E o quarto, 8. Então, é só somar. 8 mais 0, mais 2, mais 1, que me dá 11. Então, esse número, 1, 0, 1, 1 binário, é igual ao número 11 em decimal. 11 elevado a 10. Lembrando que esse número em hexadecimal é o número B. Então, esse é o número B. Não confundam esse B com esse B binário aqui. Duas coisas diferentes. Mas aqui vocês podem só colocar na base 10. Na apostila, além desse número, eu estou pedindo para você fazer mais um. Então, voltando para a apostila. Fiz esse primeiro, 0, 1, 1, 0, 1. Vocês podem fazer o segundo. Daqui dá para fazer todos, porque ele é bem rapidinho. É só ir colocando base 2 aqui. Depois confira na calculadora. Fazer o item 3.3. 3.3. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui para a gente poder... Vocês poderem acompanhar aqui. Bom, o item 3.3. Converter de binário para hexam. O número binário que eu pedi para vocês colocarem. O primeiro foi esse daqui. Converter em hexa é só dividir em nibble. Primeiro nibble. Segundo nibble. É só pegar 4, 4. 4 e 4 bits. 4 bits. É um primeiro nibble. Segundo nibble. Então, esse número aqui, que é binário, para converter em hexa, eu vou converter o primeiro número, que é o número 4. Então, eu vou 0x, representação de hexa. 4. E esse segundo é o número 3. 0x. Então, o número 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, é o número 43 em hexa. Aqui, como é rapidinho, eu vou resolver mais um aqui para vocês. Vou compartilhar aqui a porcila novamente. A gente resolveu esse primeiro. Vou resolver o segundo aqui. e aí já fica pronto esse item. 0, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 1. Binário. Então, isso em hexa fica 7. 7. Divide sempre em nibble. Aqui é o primeiro nibble, 7. E agora o segundo nibble, que é 1. O segundo é 7, 1. Então, para vocês trabalharem. a gente vai fazer tudo de cabeça aqui. O terceiro item. O terceiro item é o número C, 3. O quarto, E, E, C. E o último é o número C, 4. É só usar essa tabelinha aqui. Essa tabelinha de conversão de hexa para decimal. tá? A página... A página 3, da tabelinha de conversão de hexa para decimal. Bom, então, o item 3.1, ok. O item 3.2, ok. O item 3.3, ok. O item 3.4, também está bem simples. Deixa eu tirar o compartilhamento. Poder acompanhar com a tela cheia, ó. A5. É só usar aquela tabela. Tá? Para converter isso em binário, né? Converter isso em binário. A5, e depois em decimal. Tá? Então, A5 é 0,1. Desculpa. 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1. binário. A5, né? Em binário. Então, é só fazer o contrário do exercício 3.3. Tá? Então, é só ir seguindo o tabelinho aqui. Tá? Vou compartilhar a postura de novo aqui, ó. Tá? Então, é só usar essa tabela que está na página 3. Vamos lá para o relatório. Ó lá. Tempo 3.4. Tá? Como é terminar, vou fazer mais um aqui, ó. Vou fazer o 18. 18, como é que é? 0, 0, 0, 1. E o 8 é 1, 0, 0, 0. Então, A5, binário. 18, binário. Vou colocar sempre o B aqui para indicar que é binário. Então, os dois resolveram. Se quiseram continuar, BB, BB é 1, 0, 1, 1, 0, 1. e F0 é 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. De uma maneira, já fiz os dois aqui para vocês. No mínimo, dois, tá? Se quiserem fazer os quatro, principalmente, os exercícios mais simples, não tem problema. E aí, no item 3.5, já é a conversão de decimal para hexa. Claro que, usando a calculadora, você tem um número pronto. Mas, para fazer na mão, eu peço para vocês fazerem, tá? É só você dividir, né? O número base 2, 102, vamos dividindo por 2, dá 51, o primeiro é 0, por 2, dá 25, resto 1, sempre foi ímparo, dá 1, né? 25, dá 12, 1, 2, dá 6, 0, 2, dá 3, 0, e, finalmente, o 3, dá 1, e sobra 1. Então, a conversão de 102, 102 é 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Como deu 7 bits, eu vou colocar um 0 a mais aqui, só para poder fazer a conversão para hexa. Então, esse número hexa é o número 0x de hexa, 3, 3. Então, o número 33 é o número 102, tá? O número 33 é o número 102 em hexadecimal. tá? Então, para vocês fazerem isso, não errei nada, é só, é só conferir na calculadora, né? Conferir aqui do lado, 102, 102, dá um número aí, tá? Ok? Ok? Muito bom, vamos lá. só fazer a conferência aqui no final, 3, 2, dá um, muito bom, vamos lá. Então, item 3.6 agora. convitei o número de matrícula, não precisa, tá? Não precisa fazer esse exercício, tá? Mas se quiser fazer aí, fique à vontade, tá? Eu sugiro fazer na calculadora, tá? Item 3.7, tá? Aqui o item 3.7, 3.8, é a recordação que a gente tem de decodificador, tá? e dilete, ok? Decodificador e dilete. Essa explicação, vocês podem encontrar, ó, vocês podem encontrar essa explicação aqui na página, colocar a página, ó, página 5, tá? Página 5, tá? E o item 3.7, na página 6, tá? Como vocês estão vendo aí. Eu vou resumir isso pra vocês, pra gente ter um pouco mais de agilidade. Vamos lá, ver o relatório de novo aqui, ó. Olha lá. Item 3.7, explicar a tabela da verdade, do 74.138. Vamos lembrar que a CLS é sigla de Glow-Shotk, né? É a família que você tem, é uma família TTL. Um 3.8. Esse um 3.8, tá? Ele é um decodificador. Decodificador é um circuito combinacional, ou seja, dá pra você representar uma tabela da verdade. O decodificador, ele tem uma representação, vocês devem se lembrar lá de digitais, né? Que tem três entradas, esse decodificador tem três entradas, e, consequentemente, oito saídas. Por quê? 2 elevado a 3 dá 8. Ele tem saída, a gente pode chamar de output zero, né? Vou chamar de Q aqui, pra não confundir. De Q0 até Q7. e você tem as entradas A, B e C. O que faz o decodificador? Quando você endereça o número aqui, ele vai colocar zero na saída. Por exemplo, se você colocar zero, zero, colocar zero, zero, zero aqui, ele vai endereçar a primeira saída. O que que é endereçar? Colocar zero na saída. E as outras, elas ficam em nível alto. Nível alto. Então, quando eu coloquei zero, 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 eu coloquei zero na primeira saída. Se eu colocar um, zero, zero, eu vou colocar zero na segunda saída. Ele vai endereçando a saída que ele quer, pelos endereços A, B e C. Se eu colocar, por exemplo, a última, o último endereço, que é um, um, vai de zero, 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 até um, ele vai endereçar a última saída. Ele vai selecionando isso daqui. Lembrar que a gente tem duas portas de controle aqui. Ele tem uma porta chamada G0, uma porta chamada G1, uma porta chamada G2. G1 e G2 são ativos em nível baixo. Então, tem que ter um, zero, zero aqui para ele funcionar. Então, essa tabela, se vocês olharem, acabei compartilhando aqui, isso que eu acabei de levantar, está na página, na página 5. é só copiar nesse exercício, essa tabela da verdade aqui. Essa tabela da verdade. Então, isso que eu coloquei aqui, é essa tabela da verdade que está colocada aqui na página 5. Observe aqui que L é de zero, de low. Então, zero, zero, zero. Zero, zero, zero. Ativa a primeira saída, que ele chamou de Y aqui. Eu chamei de Q ali, mas é Y que ele chamou aqui. Y zero até Y sete. Então, primeira saída zero, 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 zero. Segunda saída zero, 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 um. Terceira saída zero, zero, um, zero. E aí, até um, 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 que ativa a última saída. Para ele funcionar, as duas entradas que ele chamou de G2 tem que estar em nível baixo. Tem que estar em nível baixo. Eu chamei aqui de G1 e G2. E a primeira entrada que ele chamou de G1 tem que estar em nível alto. Por isso que essa tabela só funciona se ele tiver a primeira entrada em nível alto, a primeira entrada em nível alto, e as duas entradas depois, que ele está chamando de G2 aqui, que eu chamei de G1 e G2, de zero, zero. Observe que o decodificador, ele é uma tabela da verdade. Uma tabela da verdade. Ou seja, se é uma tabela da verdade, você consegue, através de mapa de Carnot, mapa de Carnot, chegar no circuito lógico. Isso aqui tem um circuito lógico, mas se vocês acessarem o manual do C34-138, vocês vão ver esse circuito lógico lá dentro. Para acessar o manual, vou entrar lá no Google, se você digitar lá 74LS-138 no Google, vou fazer isso na minha tela aqui, você consegue ver o datasheet dele. Vou pegar o datasheet dele aqui. PDF. Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu entrei no Google, digitei o código 74LS-138 e PDF. e obtive esse manual aqui. Esse manual aqui, 74-138, caí no manual da Motorola. Tem o circuito lógico aqui, esse circuito lógico que estão vendo aqui, que é dessa tabela da verdade aqui. Exatamente a tabela da verdade que a gente acabou de levantar. As três entradas em zero, ativo a primeira saída, que ele chamou de O, de Output, as três entradas em um, ativou a última saída. E esse circuito que vocês estão vendo aqui, ele pode ser obtido através do mapa de Cardot. O mapa de Cardot. É legal vocês colocarem isso no relatório, dar um print screen nessa tela aqui e colocar esse circuito lógico, esse circuito lógico lá. só para recordar, item 3.6. Deixa eu voltar aqui para a apostila. Então, aqui na página 5, resolvemos aqui o item 3.6 do relatório. Vamos lá, voltar para o relatório. 3.6, 3.7, né? 3.7. 3.7. 3.7, não 3.6, 3.7. 3.8, tá? Estou pedindo para você explicar o 74, LS 373. Esse 34 é um let, está na página 6 da apostila. Vou tirar aqui o compartilhamento para vocês acompanharem. na página 6 da apostila. Esse daqui é um let, que é o flip-flop tipo D. Vamos lembrar o flip-flop tipo D, ele tem uma entrada D, tem uma saída Q, e tem uma entrada de controle, vou chamar de C, pode ser enable, né? Se a entrada de controle estiver em nível alto, a saída Q fica igual à entrada D. Se eu tenho zero aqui, passa zero aqui. Se eu tenho um aqui, passa um aqui. Essa é a tabela da verdade dele. Se o controle estiver em nível baixo, a saída Q, ela fica em estado de memória. Eu vou colocar aqui, Q, N, menos 1. Isso é um estado de memória. Então, ele não fica mudando, essa daqui não muda com a entrada D se o controle estiver em nível baixo. Ele memoriza a última informação. Ele memoriza a última informação. Esse 74373, ele tem oito desses flip-flops. Eu vou representá-lo aqui, 74LS373. Vocês podem também pegar o Google Manual. Você tem a entrada D0, a entrada D7, são oito entradas. Tem a saída Q0, a saída Q7. Tem a entrada de controle. Se o controle estiver em nível alto, a saída QN fica igual à entrada DN. O byte que estiver aqui vem para cá. Se o controle estiver em nível baixo, a saída QN fica igual à saída anterior. Ele fica em estado de memória. Então, por isso que ele é um let. Ele fica no estado de let. Fica no estado de travar a informação. isso daqui vocês veem na página 6. Na página 6. Vou pegar a página 6 e compartilhar de novo a página 6 com vocês. na página 6. Vocês encontram aqui o flip-flop, flip-flop tipo D, que é um let octal, 74373. Observem aqui. E a tabela da verdade dele aqui. O controle em nível alto, a entrada D fica igual a... A saída Q fica igual à entrada D. 1, 1, 0, 0. Se o controle estiver em nível baixo, a saída fica igual ao anterior. Ele fica em estado de memória. Aqui ele tem mais um controle que vale a pena colocar, que é esse controle que ele chama de OC. OC. Ele chamou de OC. O que é esse OC? Quando o OC estiver em nível baixo, ele atua normalmente. Ele fica normal. Saída D igual à entrada... Saída Q igual à entrada D. Se o OC estiver em nível alto, a saída Q fica em tri-state. Tri-state. O que significa esse estado de tri-state aqui, que ele representou no Z? Significa que ele fica em alta impedância. Então, essas saídas todas aqui, ficam desconectadas no circuito. Então, o tri-state aqui significa desconexão. Importante. O terceiro estado da lógica. Tem o zero, que é o terra. Tem o 1, que é o VCC. E tem o tri-state, que é a alta impedância. Então, aqui é importante recordar esse let, alta impedância. Bom, já partindo aqui para a parte final do relatório, a gente tem algumas expressões booleanas que são colocadas aqui. Aqui eu lembro da áudio de boole, da boole e tudo mais. para vocês pegarem aqui, a gente tem todas as expressões aqui. Teoremas booleanos, que vocês podem aí recordar, se for o caso. Vamos pegar aqui os principais, que eu peço para vocês fazerem aqui no relatório. Vamos lá. E tem 3.9. Vocês estão vendo aí agora na tela 3.9. 3.9. Estou pedindo para você obter a expressão booleana desse circuito aqui. Vamos lembrar que na expressão booleana, a expressão end, tem o símbolo de ponto. A expressão ou tem o símbolo de mais. Então, essa expressão do item 3.9x, x vai ser igual a... Observe que eu tenho a porta end aqui no final. Eu vou ter C, a entrada C, end, a entrada B, end. Então, essas três portas aqui, C, end, B. E a outra, tá? É o conjunto dessas portas aqui. Então, eu vou colocar entre parênteses. Aí, eu tenho uma O aqui, ó. Uma O seguida de uma inversora. Então, por isso que eu vou ter uma inversora aqui, que representa a porta NO. E a entrada dessa porta NO, dessas duas aqui, que é o O mais o... a inversora, eu tenho o A invertido, mais, porque é o O, B invertido. Então, eu tenho essa expressão aqui, ó. C, end, B, e entre parênteses, um O, um A invertido, e B invertido. Então, essa representação aqui, tá? Do X é C, end, B, end, A invertido, B invertido, e, como é uma O, é uma O, né? Eu tenho tudo isso daqui invertido. Ok? O item 3.10 está pronto, tá? É só vocês colocarem a expressão, mas eu pediria para vocês entenderem isso daqui, ó. para vocês treinarem um pouquinho, ó. Por exemplo, isso daqui é uma O, uma end, ó, end, só que você tem uma end entre A mais B, D invertido, ó, A mais D invertido, end, A invertido, end, B, end, C, tá? Por isso que você tem essa expressão. Da mesma forma aqui. O item 3.10 está resolvido, tá? O item 3.10 está resolvido. Não é só copiar, mas copie e entender. O item 3.11 eu acabei aqui colocando igual ao item 3.9, então, óbvio, a gente não precisa fazer, ó, é a mesma expressão, tá? Acabei aqui me equivocando, mas deixei aí. Essa simplificação eu não estou pedindo para fazer, tá? Mas isso daqui vem lá da, lá da, é, do, das, do teorema de De Morgan, tá? Que eu expliquei lá em cima, mas não estou pedindo para colocar no relatório. É legal você dar uma olhada nisso, tá? O item 3.3, eu estou pedindo para fazer a expressão lógica dessa, essa porta aqui, é igualzinho a isso que a gente acabou de fazer, só que aqui é uma porta ou, tá? Aqui você tem end, end, end. Aqui você tem o end entre D, o end entre B invertido, e o end entre A invertido, tá? Aqui você tem o end, tá? Entre A, C invertido, e B invertido. E o outro último end, você tem o end A invertido, B invertido, C invertido, tudo isso, expressão ou, tá? E para a gente encerrar, tá, o nosso relatório aqui, tá? Eu peço para vocês levantarem esse, qual vai ser a saída dessa, se vocês colocarem um osciloscópio no X, qual vai ser o formato do sinal? Observe que a gente está numa porta ou, então, numa porta ou, você só vai ter nível baixo se todas as três, estiverem em nível baixo. Vou lembrar lá, o end, o end você tem nível alto na saída, quando tem todas as entradas em nível alto. E o o, você tem nível baixo na saída, quando tiver todas as entradas em nível baixo. Vou lembrar da shore também, né? A shore você tem duas entradas iguais, dá zero. Duas entradas diferentes, dá um, tá? Tudo, tudo isso que eu acabei de falar, tá? Foi recordado aqui, ó, tá? Nas portas lógicas que estão na página, aqui, ó, tem uma tabelinha na página 5, mostrando aqui, ó, o end, ó, end, vai dar nível alto, tiver os dois em nível alto, ou duas em nível baixo, dá zero, inversora, essa daqui é uma porta nente, essa é uma porta no, e essa é a porta ou exclusivo, ó, exclusivo que a gente acabou de falar, zero, zero dá zero, um e um dá zero, zero e um e um dá um, tá? Então, você tem essa expressão, tá? Ó, eu tô pedindo pra você praticar isso, tá? fazendo esse exercício aqui, tá? O item pra gente encerrar, onde que está? Aqui, 33.14. 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, não é necessário vocês entregarem. Agora, como desafio, se quiser fazer, todos esses exercícios estão no livro do Tote, tá? Se eu quiser, mas, pra não complicar muito o relatório, tá? Até o item 3.14, tá? Vamos lá, resolveu 3.14, pra gente encerrar aqui, tá? A aula, nós temos uma porta em, ou, com três entradas, ó, ou com três entradas, e aí eu tenho um primeiro sinal, que é o A, vou colocar ele aqui, ó, observe que o B, tá? Ele tem o dobro de frequência do A, tá? Então, vou colocar o B aqui, tem o dobro de frequência, ó. Ele tem aqui nível alto, nível alto, nível alto, tá? Ele tem um pulso bem no meio do pulso de A, o dobro de frequência, né, de A. E o C, tá? Tem a metade de frequência do A. Aí, nível alto, e ele baixa, ó, quando tiver esse sinal aqui, baixado. Quando o sinal descer de novo, ele muda de novo, ó. e lá no final, na última descida, ele desce de novo. Então, qual vai ser o sinal X? Sinal X. Como é uma porta O, tá? Sempre tiver nível alto, ele vai ter, então, ó, ele vai seguir inicialmente o C, nível alto. Quando o C cair, ó, observe que, por um momento, todos eles ficam em nível baixo. Só que, quando o sinal B subir, ele sobe de novo. Ele sobe, desce, e aí, quando esse sinal aqui subir de novo, ele sobe, fica em nível alto, e aí, ele já pegou esse daqui em nível alto. Então, ele vai ficar em nível alto, só vai descer quando todos eles descerem novamente. E aí, ele repete o último aqui. ele vai ter, tá? Essa expressão aqui no final. Procure fazer, né, ele sincronizadinho aqui, tá? Mas observe que ele fica em nível alto quando qualquer um dos sinais estiver em nível alto. E vai ficar em nível baixo quando os três sinais estiverem em nível baixo, ó. Os três sinais em nível baixo, porque ele fica, ele fica pouco tempo em nível baixo. Tá? Então, tá? Já resolvi aqui pra vocês. Esse é o último que eu tô pedindo pra fazer. Ao invés de fazer o 3.15, 3.16, se vocês quiserem fazer, tiver tempo, recordar, legal, 3.17, tá? Esse 3.18 também é muito legal, que é um alarme, tá? Eu prefiro que vocês façam a resenha do vídeo do, do Jorge De Bulli, tá? A partir do minuto 40, como vocês têm outros relatórios pra fazer, eu não tô pedindo pra fazer tudo, tá? Então, aí você, pra fazer. Eu vou compartilhar com vocês pra gente encerrar o Moodle, tá? Novamente, só pra, deixa eu pegar aqui, compartilhar o Moodle com vocês aqui novamente, e aqui nessa aula o relatório, esse é o relatório, pra vocês entregarem. Então, esses são os itens que eu acabei de fazer com vocês, ó. 3.1, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, ó. 3.7, 3.8, 3.9, tá? 3.11, 3.14, que eu já fiz pra vocês. 3.13, ele é bem simples também, tá? E aí, em vez de fazer o 15, 16, 17, se quiser fazer também não tem problema, é melhor pra recordar, tá? Mas eu prefiro que vocês façam essa resenha aqui, tá? A partir do minuto 40 do livro do Jorge Buu. Bom, bom, isso, tá? Para sexta-feira, tá? Como vocês possam, na verdade, eu vou corrigir isso no domingo, tá? E eu só fecho a atividade, eu só fecho a atividade quando, tá? Eu, eu, eu baixo os relatórios. Então, como eu vou fazer isso no domingo, eu vou fazer isso na prática aqui, se vocês, no sábado, vão entregar atrasado, mas eu não vou olhar a data, eu vou olhar só se foi entregue ou não. Bom, vamos voltar aqui pra, pra gente encerrar nossa aula, pra gente pegar uma imagem, pra gente poder, né? Eu não sei se tem alguém que tá com alguma dúvida, deixa eu abrir o chat aqui, né? Se tiver alguma questão, a gente pode conversar aqui no finalzinho da aula, tá? Não tem nenhuma manifestação no chat aqui, mas pode colocar, tá? Eu vou encerrar a gravação nesse momento. E aí tá?